No inverno, algumas doenças de pele podem se desenvolver com mais facilidade. Por isso que no período de frio, é importante ficar atento à alimentação, à hidratação da pele e também continuar usando protetor solar. Todo mundo já sabe que durante o verão é importante proteger a pele. Mas quando chega o frio, muita gente deixa esses cuidados de lado. E é exatamente nesse período do ano que a pele pode ficar mais ressecada, áspera e os problemas dermatológicos podem se agravar. Por isso é essencial o uso de alguns produtos como o hidratante e até o filtro solar, que além de proteger dos raios ultravioletas, faz uma barreira contra o frio e o vento. Mas não é só desses fenômenos naturais que nós devemos nos proteger. A luz do computador e dos ambientes internos também podem prejudicar a pele. Existem outras coisas que também prejudicam a nossa pele. Um dos exemplos hoje é o tempo que nós ficamos na frente do computador, a luz do computador, a luz que nós também temos no nosso escritório ou em casa. Então é sempre importante que a gente cuide, mesmo que não esteja exposta ao sol, que a gente tenha o cuidado também dentro de casa, dentro do escritório, dentro do trabalho. E ao ter contato com esses equipamentos que também emitem luzes, a gente também precisa ter esse cuidado de proteção. Outros cuidados importantes para deixar a pele mais saudável nesse período do ano são com a alimentação e com o banho quente. A água, em temperaturas mais altas, pode prejudicar a pele e até o couro cabeludo, provocando caspas e seborreias. Beber muito líquido é outra forma de manter a pele saudável, já que o corpo precisa de hidratação por dentro e por fora. No inverno é importante que nós tenhamos um cuidado especial com a hidratação, não só da nossa pele, mas do nosso corpo. Então é muito importante, às vezes as pessoas deixam de tomar um pouco de água, porque acham que sentem menos sede, mas é muito importante que elas tomem bastante água no inverno também, e também se preocupem com a hidratação da pele, utilizando produtos que consigam hidratar a pele de forma que leve mais água ou a necessidade de um pouco mais de oleosidade também para proteger a pele. Então esses são cuidados importantes. Com todos esses cuidados, é possível ter uma pele saudável e bonita durante o período de frio. Nós conseguimos no inverno ter uma pele linda e saudável também, utilizando de produtos, e hoje já existem maquiagens que conseguem rejuvenescer a nossa pele enquanto fazem o trabalho de mantê-la mais bonita. Então é bem legal, porque no inverno, como a gente soa menos, a gente consegue utilizar um produto um pouco melhor, um produto um pouco mais forte, com ativos mais elaborados, até durante o dia.